Música Tenente-General Falu Rathlaik, que o governo atua a manutenção para o Berlim-Ramelau. Chefe Estado-Maior-General FFDT, Tenente-General Falu Rathlaik, quinta semana, na visita à emergência para o Berlim-Ramelau, que o Berlim-Ramelau está preocupado com o Berlim-Ramelau em que agora o governo se dá para o Manutenção. Tenente-General Falu Rathlaik, com a instrução para o Comandante Sira e treino para preparação para o tripulante Sira para o Berlim-Ramelau antes de o navegação. E o presidente Aportil Lamartinho de Oliveira Hattietan precisará de equipamento balu e o Berlim-Ramelau. O que é a risco? O que é o que é o gênero é? E o armadinho e o que é o ferro, onde é o a monta, e o ferro e ferro, e o ferro, e o ferro e ferro, e o ferro e ferro. Onde é o ferro e ferro, Então, a gente não vai ter a um dos anos, mas por isso, sempre há obstáculos. A gente não vai ter a um dos anos, mas não tem o que fazer. A gente não vai ter a um dos anos, mas não vai ter a um dos anos. A gente vai ter um dos anos, quando a gente vai ter um dos anos, O problema é que a Berling é que a Esco Sonder quando dete-se a Tassinia Cleã, lá já com a Pemento, lá já Minoclo, e a Kalangnian. Situação Sirene, mas resulta roberling rame lau, e tem incidente bebe aqui a Porto-Kittahara Mahata Ambeno Ecusi, e a Lorong Sanres e a Ituflana Briliuba. Equipa Cobertura, ZMN.